A gente está acompanhando aqui o fechamento, por enquanto a Eurico Rabelo continua aberta, ainda não são 6 horas da tarde, lembrando que tem umas ruas transversais que o estacionamento ficou permitido até mais um pouco, porque tem escola, mas está com flanelinha lá e os flanelinhas estão orientando os caras a botarem o carro no lugar, então é bom ficar atento porque não pode parar nas ruas transversais aqui em Eurico Rabelo. E aí E aí E aí E aí O mais importante que a Copa do Mundo, a Copa América. Foi feito um cerco aqui de gradeamento, pelo que parece, para afastar a ambulante e o trânsito aqui da calçada está bem razoável, agora o trânsito na rua está bem complicado. Ali a descida do viaduto do Valdo Cosi e a Avenida Maracanã já estão bem carregados. Quem puder evitar essa área é melhor. Foi feito um cerco aqui de gradeamento, pelo que parece, para afastar a ambulante e o trânsito aqui da calçada está bem razoável, agora o trânsito na rua está bem complicado. Ali a descida do viaduto do Valdo Cosi e a Avenida Maracanã já estão bem carregados. Quem puder evitar essa área é melhor. Por enquanto a Rádio Oeste é aberta nos dois sentidos e a gente está vendo um fluxo razoável de trânsito do outro lado, mas sem retenção. esse aqui é o sentido Zona Centro, a pista do canto direito é sentido Zona Norte. Se você considerou que está chegando agora, seja muito bem-vindo à Copa América, Zona. Seja bem-vindo, Zona Maracanã. Acesso D, por aqui. Acesso D, um pouco mais à frente, por aqui. entra aí dentro da zona do topo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. Obrigado.